Adrilo e Jorge, não sei se você viu Linha de Frente recentemente com o Fernando Capês. Não vi. Você viu? Quer ver isso com essa cena. Eu inteiro não consigo. Não dá pra ver. Eu vou colocar. Ele estava fazendo uma pergunta sobre a sabatina do Dino. Sabatina do Dino. E ele estava elogiando muito o Dino. Porque estava estranho. E a Paula Schmidt, que tinha acabado de ir no pânico, ela foi participar também do Linha de Frente. Dia 29 de novembro. Eis aqui o que ela falou no Linha de Frente quando perguntada sobre o Dino. O ministro, então o ministro Flávio Dino, ele nem entregou as filmagens do 8 de janeiro, não é isso? Se alguém quiser me corrigir, mas que eu saiba ele se recusou. Ele não entregou as gravações. Então isso aí, se ele como ministro da Justiça, defendendo a justiça no Brasil, conseguiu privar o cidadão do conhecimento, daquelas imagens tão importantes, cruciais para um julgamento, então eu não tenho grandes esperanças sobre ele no STF, não. Eu até admiro o fato dele ter sido colocado por uma cota, não foi isso? Eu ouvi dizer que tem que ter representatividade. Teve uma jornalista da CNN que falou sobre isso. Acho que ela entrou por uma cota também. Então eu sei que ela queria que ele fosse coleguinha de cota. Aí falaram que ele era pardo. As ideias assim que saem da cabeça de alguns jornalistas é uma coisa fascinante até. Agora, com vocês, Adrílis. Aqui, nada demais, tá? Eu assisto o Fox News, eu assisto o Greg Gutfeld, eu assistia o Tucker Carlson. Quer dizer, a piada, a troça faz parte de uma crítica. Eu, na Gazeta do Povo, falo que o Dino é um devorador de liberdades. Ele tem um apetite por liberdades. Bem, tudo bem. O meu próximo título de artigo na Oeste é que o Dino tá alimentando a gordura do autoritarismo supremo. E tá tudo bem. Ela já... Faz parte, faz parte. E vamos para a resposta oferecida pela Jovem Pan, pela boca de Fernando Capês, no dia seguinte. Programa Linha de Frente. Uma convidada que tinha vindo pela primeira vez participar do programa fez um comentário inadequado. Chegou a ser, inclusive, preconceituoso. Mas, acima de tudo, inadequado, desnecessário, que em nada contribui para o debate sobre a pessoa do ministro Flávio Dino. Não imputou nenhum crime, não fez nenhum tipo de agressão maior, mas fez um comentário que eu não gostei. Foi desrespeitoso. E, na mesma hora, eu chamei a palavra e fiz uma conversão. Mas entendo que é importante reiterarmos e deixar isso muito claro, como nós pretendemos conduzir os debates aqui. Todos que são convidados pela Jovem Pan têm absoluta liberdade para expressar a sua opinião, os seus pensamentos e as suas ideias. Não há problema nenhum. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu tenho posições claras, mas recebemos aqui colegas que têm uma posição mais à esquerda, uma visão mais socialista. E não há problema nenhum. Eu adoro debater. Sempre subia a tribuna no parlamento e debatia temas, nunca pessoas. E eu quero dizer aqui, então, em meu nome, pessoal, como participante desse programa Linha de Frente, mas, principalmente, em nome do Grupo Jovem Pan, dentro do qual o programa Linha de Frente desenvolve. Que o Grupo Jovem Pan, e esse programa aqui Linha de Frente, não compactua com nenhuma forma de preconceito e nenhuma forma de desrespeito. Por isso, eu quero aqui, em meu nome, em nome do Grupo Jovem Pan, me desculpar com o ministro Flavidino. Esse posicionamento eu avalio, e o Grupo Jovem Pan avalia como equivocado e infeliz da nossa convidada. E, ministro Flavidino, receba aqui, pelo menos em meu nome aqui, palavras de confiança. Receba em nome do Grupo Jovem Pan o respeito à sua pessoa e eu lhe desejo que faça uma brilhante carreira no Supremo Tribunal Federal. E tenho certeza que V. Exª, ao assumir o alto posto de injustiça da corte mais importante do país, saberá, sim, separar as coisas, fazer valer o seu papel de grande jurista e olhar para todos os lados com a balança da justiça, sem pender para um lado ou para o outro, sem fechar levar por ideologia ou qualquer outra paixão. Então, fica aqui o nosso registro. Eu ia falar da balança da justiça. Tem tanta piada que dá para fazer isso daí, Adriles, mas eu quero te ouvir porque, cara, não é uma retratação. É uma lambeção de bota. É uma coisa nojenta. O que aconteceu, Adriles? Me explica isso. Isso é exatamente... E é coincidência que, no mesmo dia que foi homologada, foi colocada a lei do entrevistado não poder responsabilizar a imprensa, no dia seguinte, a Jovem Pan faz uma cena patética dessa. Ela faz... Você vê o comentário da Paula Schmidt, com quem eu já divergi, com quem eu já discuti, com quem ela já me atacou, inclusive. Então, eu falo de maneira muito clara sobre isso. Ela não falou, aqui, grosamente, nada. Nada demais. Ela falou de cota de pardo, cota de negro, e comparou com cota de obesidade, sendo que o ministro é obeso. Lógico que ela fez uma ironia sutilíssima em relação ao peso do ministro, em relação à questão do identitarismo. Agora, você dizer numa emissora que tem o programa Pânico, da qual você já participou, meu caro Marco Antônio, que faz piadas, piadas politicamente incorretas, que faz piadas que faz gracênios, e o humor sempre é uma coisa crítica, sempre uma coisa destrutiva, não necessariamente odiosa, mas é uma coisa que você está querendo contestar alguém, ou algo, ou uma instituição, ou uma injustiça latente, como é o caso do Flávio Dino, ser colocado como ministro do STF, uma vez que ele é um homem que abertamente diz que quer perseguir, destruir, amassar os seus inimigos, como ele falou para os CEOs das redes sociais, quando ele diz que essa coisa de liberdade de expressão no Brasil acabou. Vocês têm que se dirigir ao público, como o TSE se dirigiu à população na época da eleição de 22, o que o TSE fez? Prendeu, censurou, amordaçou pessoas. Então é nesse sentido que vem a ironia latente da senhorita Paula Schmidt. Agora, quando você, enquanto âncora, quando você fala em nome do grupo da Jovem Pan, não só pede desculpas, presta atenção na fala do Capês, ele deseja parabéns, e deseja boa sorte a um homem que ainda não foi escolhido para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e você já deseja uma grande sorte para ele em estando juiz do Supremo Tribunal Federal, sendo que há uma campanha intensa contra a dominação do Plávio Dino, isso soa de maneira muito clara que o grupo Jovem Pan, uma vez que ele está se referindo ao grupo Jovem Pan, não só ele especificamente, Fernando Capês, está adulando o governo Lula, está puxando o saco do governo Lula, está puxando o saco do senhor Flávio Dino. Qual é o objetivo? Não sei. Dinheiro da SECOM, adequação a essa ditadura, essa ditatoga, adequação à ditadura do STF, talvez nesse acordo de ajustamento de conduta, acordo de ajustamento de conduta é o quê? É você se adequar ao molde da ditadura suprema vigente no país em que você não pode criticar de maneira incisiva nem o governo Lula que escolheu o Flávio Dino, muito menos o Supremo que pode amordaçar você. Isso é de uma covardia, de uma abjeção e de um patético total. O telespectador percebe, a Jovem Pan, que foi a rádio e a emissora mais aguerrida do ponto de vista de contestação do poder estabelecido na época do PT, se transformou num capacho, um capacho, um tapete em que o PT pisa, porque o PT tem nojo da Jovem Pan. O Supremo tem nojo da Jovem Pan. O próprio Alexandre Moraes falou, é uma emissora que obedece a critérios políticos definidos, é uma emissora que promove fake news, não adianta puxar o saco. Essas instâncias superiores, hoje, do STF e do governo federal, têm asco da Jovem Pan. Então, o que a Jovem Pan está fazendo na voz do Fernando Capês aí é lamber a sola do sapato do carrasco que está enfiando na sua cara, Jovem Pan. É vergonhoso. É dantescamente vergonhoso. E você quer ouvir uma coisa pior ainda? Que eu acho mais nojenta. Quando você deu aquele tchau, famigerado tchau, você queria se defender de todas as formas. O que você foi fazer? Você foi no YouTube, falou, deixa eu pegar o vídeo para mostrar para as pessoas que eu, durante meia hora, fui contra, denunciei os horrores do comunismo, do nazismo. E o vídeo estava lá, Adrins? Não. Eles tiraram o vídeo. É isso que é complicado. Em nome de um poder, de uma pressão financeira, de uma pressão de poderosos, eles tiraram o vídeo, o que dificultou minha defesa. Eu tive que fazer uma edição, me deram uma edição em que eu dei o tchau várias vezes. Ainda se não tivesse dado aquele tchau várias vezes, que era um cacuente meu, como é que você pode acusar uma pessoa de nazista sendo que ela deu um tchau e fez um discurso de meia hora contra o nazista. Não só fez isso, presta atenção, como no dia seguinte fizeram uma nota de repúdio ao discurso de ódio. Não citaram o meu nome de maneira capriciosa, esperta. E aí, só quando, eu gosto de falar uma coisa assim, só quando houve uma reação em massa, em meu favor, nas redes sociais, falando da injustiça da jovem, pô, o cara faz um discurso de meia hora, em que ele dá um tchau que ele deu 50 mil vezes em outros programas, e ele é colocado como um homem nazista que faz discurso de ódio, aí, aí eu não sei, é uma indução minha. Aí o senhor Tutinha me ligou e falou que daqui a um mês você volta, você fica quieto. E eu não fiquei quieto. Eu fiquei um mês. Ou seja, é uma postura da Jovem Pan de se adequar a poder, quer seja poder financeiro, quer seja poder político, quer seja poder judiciário, para ficar bem com o poderoso. Agora, se uma emissora de rádio, de TV, de internet, Marco Antônio, não cumpre sua função máxima, qual que é a sua função primeira? Contestar o poder estabelecido, quer seja do STF, do Legislativo, do Executivo, e contestar, sobretudo, os abusos do poder estabelecido. E quando você se adequa aos abusos do poder estabelecido, você também vira um abusador do poder estabelecido, que é o caso que a Jovem Pan está fazendo agora. Assine o Fio Diário. Assim, você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides Sobretudo, além de outros, diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.